O Arcibisto Sapierra está chegando de Cracóvia para a formatura. Escreveria o discurso de boas-vindas? É claro, Padre Zaria. Obrigado. Conheço você desde que vim para cá, pouco antes da morte do seu irmão. Lembra do que disse quando eu perguntei a respeito? É a vontade de Deus, você disse. Você sempre foi devoto. Auxiliei nas missas todas as manhãs. Você é um líder. Já pensou em seguir o sacerdócio? Eu não sei se sou digno. Ninguém sabe, meu filho. Como poderia? Você conhece muito pouco do mundo. Nós não pedimos muito da vida. Às vezes... Eu tenho pensado nisso. Acho que há uma indicação de que Deus o está chamando para servi-lo. Reze pedindo orientação. Sim, Padre. Vinte anos de exército. Após vinte anos, eu disse, certo. Terei prazer em dar baixa, se é o que deseja. Sorri quando disse isso, mas não era de verdade. Teodoro vai para a Vassóvia. Que nova e grande decisão tomou para si mesmo? Ele quer ser advogado. Stefan vai se casar e trabalhar numa fazenda. O Goslave quer abrir uma loja. Teodoro não vai achar nada fácil ser judeu em Vassóvia. Eles têm tanta certeza. Eu não sei o que eu quero. Estou atrapalhando? Não. Não. Minha pensão vai comigo, para onde eu for. É que... Eu não sei quais são os meus interesses. Eu não sei o que decidir. Analise sabiamente tudo o que encontrar. Mantenha sua fé em Deus. E não tenha medo de seguir em frente. São as ações do homem, seus atos conscientes, que consideramos hoje nos futuros homens. Que fazem dele o que e quem realmente é. O significado fundamental da liberdade do homem nos força a ver na liberdade esta autoconfiança que acompanha a autodeterminação. Quando buscamos a fundo na estrutura integral da conduta moral, nós a achamos no momento próprio da liberdade. A liberdade não é apenas um momento. É um estado de felicidade. Ela forma as raízes do homem que se torna bom ou mal pelos seus atos. Privar o homem de sua liberdade é pôr em perigo a sua felicidade. Então, a liberdade é a raiz da moralidade humana. Esse rapaz... Dizer que o homem é... Acha que podemos fazer dele um padre? É dizer que... Na verdade, eu não sei. Acho que não. Não é apenas isso. Ele ama o teatro. E deve fazer literatura polonesa em Cracóvia. Ele vai se mudar como pai. É uma pena. Eu consegui. Passei por muitas armadilhas, mas eu consegui. Chega de ordenhar vacas. Vai ter que ordenhar amanhã. Vamos dar uma festa. Quem quer? Eu, eu, eu. Eu quero. O que tem no cardápio? Sangue de boi. Vamos tomar cerveja e gostar. Chuviette. Também quero. Vodka. Hum, vodka. Olha o que você vai ter. Marca. Deixa comigo. Me dá isso aqui. Sai, seu perna de pau. Opa. Sai. Sai. Você não sabe jogar isso. Espera. Deixa comigo. Me larga. Eu sou bom. Não, não, não. Ó, ó. Tá vendo? Peguei. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu sou o Molhek. Ouçam. Derrotamos os alemães em 1918. Derrotamos os russos em 20. O demônio os enviou contra nós. Vamos expulsá-los como teias de aranha ao vento. Mori aqui. É um tolo. Cracovia, 3 de outubro de 1978. Ah, eminência. Ministro. Recebeu o meu bilhete de pêsames? Sim, sim, recebi. Obrigado. Eu quero lembrá-lo de que o finado Papa João Paulo estava pronto para servir a sociedade polonesa com plena cooperação da igreja. Sim, mas o governo polonês ainda não está pronto para conceder plenos direitos legais à igreja. É sempre esperança do governo que, através do entendimento mútuo, possamos aprofundar as questões. Palavras suaves, mas poucos resultados concretos. Um cardeal deve estar no aeroporto em menos de uma hora. Ah, bom senhor. Eminência, o senhor, eu acredito, ouviu falar do reavivamento da Universidade Itinerante. Que ensina coisas que desagradam muito o governo. Reuniões em salas particulares, geralmente com mais de 150. Tanto assim? Sabemos de fonte segura que seus bispos dão todo o apoio por incentivo seu. Uma nação tem o direito de aprender a verdade objetiva sobre si mesma, porque, por exemplo, os livros de história não fazem referência à ocupação nazista do século XIX ou ao pacto nazista russo de 1939. Não são questões da igreja. Se a sociedade está tão organizada para evitar que o povo tenha conhecimento de si mesmo, a igreja deve intervir. Eu posso lembrá-lo de que muitos desses dissidentes são ateus, não católicos. São poloneses. E os poloneses já estavam nas mãos da igreja mil anos antes do comunismo. Eminência, a polícia não gosta do que está ocorrendo. Os proprietários dos locais onde essas palestras estão sendo dadas serão presos e multados em um mês de salário. Baseado em quê? Que adlomeramentos contrariam os regulamentos de segurança e saúde. Não haverá tal violação se os encontros forem feitos na igreja. Veja quais estão disponíveis. Têm que partir. É um adversário muito vigoroso e crítico, Eminência. Seus laços com os líderes moderados no Vaticano dão peso à sua autoridade. Mas eu lembraria de um outro tempo, não muito tempo atrás, quando nem o senhor ou a igreja da Polônia tinham o apoio de Roma que tem agora. E me parece que a ameaça dos ultraconservadores de retomar o poder é bem real. Eu tentaria não ferir sentimentos. Esta é a sua passagem. Vai jantar hoje com Ierzi e Ana Loparix e o Padre Gora na faculdade polonesa em Roma. Padre Gora vai encontrá-lo no aeroporto. E se não for, eu sei o que fazer. Come faccio per andare a Roma. Faça a boa viagem. Vamos lá. Cracóvia, 1º de setembro de 1939. Dona Loparix e o Padre Gora. Tá bom, tá bom! Saia o Padre Gora. Não achei muita coisa. Está cada vez mais difícil. Cavalos contra tanques. Lanças contra canhões. Nossa força aérea é destruída em dois dias. O que está acontecendo com a Varsova é uma loucura. Vou comer algo. Comou o que eu trouxe. Eu deixei na cozinha. Arranjo algo na universidade. Mas o que? Ah, Júlio sempre tem alguma coisa. Qual o nome daquela peça que vocês dois fizeram? Estavam muito bem. Que bom que viemos para a Krakow e você entrou para a universidade. Ah, eu vou me atrasar. Você gosta mesmo daquele professor, não é? Grabovski? Sim. Vamos rezar o rosário antes de ir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado morto e sepultado. Por isso, convocar a reunião da diretoria. Por isso, convocar a reunião da diretoria. O arcebispo Sapierra, Governador-Geral. Poloneses, como os judeus, são intermessianos. São sub-humanos. Não têm direito à vida. Mas pretendemos usar alguns deles, os eslavos, não os judeus, como força de trabalho para o terceiro Reich. Os minimamente educados, para que saibam ler as instruções e contar até cem. O padrão de vida será mantido baixo e não deverá se elevar. Os padres pregarão o que queremos que preguem. Se algum padre agir diferente, daremos um jeito nele. A tarefa dos padres é manter os poloneses quietos, estúpidos e sem ambição. As pessoas cultas serão consideradas inimigas e marcadas para a destruição. Os judeus serão eliminados. E todos os estudantes serão mortos ou deportados para um campo de concentração. Ou de trabalhos forçados na Alemanha. Levará tempo para organizar tudo, mas sou uma pessoa muito metódica. Cartões de trabalho serão distribuídos para todos. Quem for achado sem cartão de trabalho será imediatamente deportado. O meu cunhado também quer trabalhar com o meu cunhado. Muita gente já trabalha. Por que eu faria algo pelo seu amigo? Ele precisa do cartão de trabalho. Como sei se ele sabe usar ferramentas? Ele já fez isso antes. Onde? Na ferrovia, Pondo Dormentes. Mostre as suas mãos. Sem dúvida. Veja o que já pegou no pesado. Vou mostrar onde pode começar. Quem é aquela gente? Quem é aquela gente? Judeus de Auschwitz. Chegou um trem cheio lá de Tcheikanović. O que foi que você disse sobre Tcheikanović? Está espalhando rumores. Seu Arbeitskart. Seu cartão de trabalho. Com licença. Guarda. O senhor não entendeu. O senhor não entende muito bem o polonês. Eu pedi para ele me ajudar com as pedras. Ele disse, fui elétrica. Quer dizer, espere um pouco. É, foi isso que eu disse. Mas está aqui o meu cartão de trabalho. Voltem ao trabalho. Ô, Carol. Vem cá. Se quiser ajudar. Você conhece o bairro de Ebenic? Ah, eu conheço, sim. Tem muitas, muitas famílias judias lá, não é? Os alemães estão vindo pegá-las amanhã. Temos que tirá-las de lá rápido. De dia. Temos que tirar de dia porque é mais fácil. Com outras pessoas na rua. Aqui está o nome e o endereço de uma dessas famílias. E para onde enviá-la? Converse com eles. Alguns não vão querer acreditar. Escuta, não arrisque sua vida. Entendeu? Vai, 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 vai. Boa tarde. Posso falar com você? Sempre vai à missa, não é? Eu notei isso. E manhã e de tarde. Vamos para o mesmo lugar, eu vou com você. Ah, meu nome é Ian Tiranovsk. Voitila. Soube que trabalha na fábrica de produtos químicos. Trabalho na pedreira, quebrando pedras. Mas eu vou ser promovido a auxiliar de detonação. Então, estamos no mesmo ramo. Eu trabalho com máquinas também. Máquinas de costura. Eu sou o Foyet. Eu moro aqui. Gostaria de entrar? Quer se juntar ao nosso Círculo do Rosário? Temos encontros semanais. Tentamos achar respostas para nós. Um outro dia. O que é o Foyet. Essa é a sua identificação. Seu novo nome é Lasco. Você é tão jovem? Se perguntarem para onde estão indo, estão levando seu avô para a clínica. Isso pode ser feito? Há pessoas que vão acolhê-los. Acolher judeus? Vocês têm que correr. Nós vamos para o campo, vovô. Por alguns dias. Luvas. Os arianos sempre usam luvas. 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 O que é isso? O que é isso? É novo para mim. É recitação de peças e poesias polonesas. Queremos manter viva a tradição polonesa. Onde se apresentam? Em casas particulares. Estamos tentando tornar as pessoas cientes de suas origens. Patriotismo. Mas... As crianças são tiradas dos seus pais e deportadas. Judeus reunidos e levados para Deus sabe onde. Escolas, universidades, seminários fechados. Dois mil padres poloneses desaparecidos ou mortos. O que temos a oferecer? Nós temos isto. Temos que nos agarrar à fé que há em nós. Tem sido uma tradição nossa há mil anos. Senhor, eu tenho a minha fé. Mas para onde eu vou? Eu sinto... Algo escorrendo por entre os meus dedos. Há um lugar para ir. E um modo de ir. E Deus vai mostrar. Nós costumamos nos encontrar às terças, às... Seis horas. Aqui. Está tarde. É melhor se apressar. Você já leu João da Cruz? O místico espanhol? Eu já ouvi falar. Leia. Sente-se. Que o base. Não como isso desde que deixei Vadovich. O meu pai não vai acreditar. Como está ele? Está bem um dia, o outro não. Ele disse que você tem que parar de nos alimentar. Mas come tudo o que você manda. Está vendo? Eu sei como cuidar de um homem. Ele disse que você tem que parar de nos alimentar. As pessoas pensam que tem muito tempo. E aí, quando percebem... E aqui estamos nós. Sentados e relaxados às custas dos alemães. Todo mundo sabe o que está fazendo. Tirando famílias judias dos quietos. Achando lugar para escondê-las. É isso o que o mantém distante? Na primeira vez que o vi. Você também me notou? Sim. O que aconteceu? Eu, eu. O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... E quanto ao nosso teatro? Estamos ensaiando uma nova peça. Guardamos o papel principal para você. Te conto tudo amanhã. Capitão, tire-se logo. Meu filho... É difícil para todos nós. Agora, descanse. É o que eu quero fazer. Ser ator. É... É isso que eu quero para a minha vida. Eu sei. É isso que eu quero fazer. Que horas são? Sete. Detesto deixá-lo sozinho tanto tempo. Eu vou dar o remédio dele. Vou servir o jantar. Ainda está quente. Sabe o que eu comecei a fazer? Estou escrevendo de novo. Não fomente nada, hein? Tem tanta coisa acontecendo. Eu tentei dar algum sentido a toda essa loucura. Carol disse uma vez que devemos lembrar o que fomos. O que somos. E manter isso em nossa memória. Isso é Shakespeare, sabia? Uhum. Não posso prever eventos. Mas nós temos que... Temos que preencher a necessidade de auto-expressão. Para que eu estou guardando isso? Temos que preencher a necessidade de auto-expressão. E aí, filha. E aí, filha. E aí, filha. E aí, filha. Meu pai morreu. Certo, entrem. Veshek. O que você decidiu? O nome dele é Pavel. Ele é da Resistência. Comedido e educado como sempre, Voitila. Tivemos nossas diferenças. Em filologia, discutimos a verdade. Algumas verdades podem ser provadas na sala de aula. Outras somente com vítimas. Quem está conosco? Eles vivem na floresta. Saem à noite e matam. Até que eles próprios sejam mortos. É mais do que obrigação de todo polonês tomar parte. Derramar sangue, se necessário. Acha que morrer é o melhor para nós? Sacrifícios são exigidos. Aonde isso nos leva? Eu não estou preocupado aonde leva. Só com a causa disso tudo. A causa é o que está à nossa frente. Quando isso terminar, cuide-nos, Cristo. O que Cristo quer que façamos? É para isso que estamos aqui? Estendemos as mãos para você. Que estupidez. Traidores. Pelo que vocês lutam? Vocês não estão lutando. Não temos mais tempo. Quem mais? Quantos anos você tem? 22 anos, excelência. Pelo que eu soube, você queria ser ator. Tenho uma carreira promissora. Fui chamado para servir a Deus. Para se tornar um padre. Compreende os interesses que não mais poderá buscar. Eu estarei buscando o meu interesse. Roma, 13 de outubro de 1978. O dia antes do conclave. Com toda certeza, os moderados devem achar Benelli aceitável. Nós gostaríamos de ter certeza de que ele sabe a importância de um papel amplamente expandido para o sínodo dos bispos. Siri não acha qualquer expansão das conquistas do Conselho do Vaticano aceitável. Talvez se Benelli corrigisse alguns pontos de vista... Benelli sabe ler os sinais do dia. Consultas. Divisão de poder. Abertura a novas ideias. Ele fez muitos inimigos dentro da cúria. Por certo, Siri não vê a si mesmo como um candidato elegível. Tem apoio suficiente para bloquear Benelli e qualquer alternativa não italiana. Ele tem amigos da imprensa. E talvez possa persuadir os moderados não comprometidos para se juntarem a ele. Então é Benelli? Talvez Siri? Ou algum outro italiano? Luciani, no mês em que foi Papa, mostrou o estilo de um simples parco. Onde vamos achar um Papa que sorri? Nesse dia em particular, estávamos escondidos na dega cinco jovens seminaristas. E um deles era o Voitila, que estava se escondendo da Gestapo. Enquanto no andar de cima, o arcebispo Sapierra fazia um lanche com Herr Governador-Geral, tudo o que serviu foi o pão feito da serragem que os alemães nos davam para comer. É incrível rirmos disso agora, não? Ele foi um homem incrível. Adam Sapierra nunca teve medo deles. Era um mestre incrível. Nossos estudos de seminário, ainda durante a guerra, eram todos secretos. Pensei que Sapierra o trouxe para o palácio. Essa é a história. Mas é que ele... Eu tinha um emprego. Muitos tinham. Se não fossemos trabalhar, iam atrás de nós. E por que se escondiam? A revolta em Varsóvia, no final de 1944. Os alemães começaram a pegar todos os homens entre os 15 e 50 anos. Sapierra levou seus seminaristas para o palácio e nos escondeu na adega até o final da guerra. Eles o teriam executado se descobrissem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles não tiram a ponte. Os alemães estão em retirada. Não estão resistindo. Cracovia, janeiro de 1945. Salto. Excelência. Maressal Conner. Fui instruído por meu governo a prestar o mais profundo tributo Execuções, deportações, investigações, torturas e com tudo isso Sua oposição aos nazistas, grande e eterna fama para o senhor Cento e cinquenta mil mortos no levante de Varsóvia Tantos infelizes E vocês mantendo seu exército na fronteira Recusando seus campos de aviação aos caças aliados que estavam prontos para ajudar Permitindo que fossem trucidados Os poucos sobreviveram por graça de Deus Ora, veja, tem alguma coisa a ponderar? Os últimos a resistirem, dizimados pelos alemães Enquanto vocês assistiam ao massacre Entrando na Polônia só depois de tudo terminar Quando não tínhamos mais forças para resistir Sou um soldado, Excelência Não um político Foi um ato calculado de impiedade Fui encarregado em minha posição de não me envolver em nenhum tipo de conflito entre Roma e o meu governo Eu não estou falando sobre Roma Eu estou falando sobre a Polônia Cidades queimadas Campos pilhados Assassinatos Os enforcados Agradeço sua piedade por nossas vítimas Estou descrevendo a Rússia Eu não posso levar isso em conta Desde que seja utilizado para justificar a destruição de meu povo Obrigado pela cortesia de sua visita, Marechal Excelência Ambos somos soldados Recebendo ordens de bem distante Nós suplicamos que seja abençoado este escolhido Nós suplicamos, ouvinos Que seja abençoado e santificado este escolhido Nós suplicamos, ouvinos Que seja abençoado e santificado e consagrado este escolhido Nós suplicamos, ouvinos E assim ficou abençoado este escolhido Amém. E oferecer sacrifícios a Deus tanto para os vivos como para os mortos. Amém. Cracóvia, março de 1948. Vida longa aos socialistas. O trem para a data ou para tirar da plataforma a sete. Vida longa aos socialistas. Agora, agora! Após todos esses anos, como está Roma? Maravilhosa, maravilhosa. Ela cresceu. Doutor Voitila, olha só para ele. Vamos, o cardeal está esperando. Como ele está? Você não vê desde que ele foi feito cardeal. Vai ficar surpreso. Soube que ele não usa o manto escarlato. Não enquanto meu povo estiver sofrendo, diz ele. Nós devemos fazer da igreja uma força que eles tenham que aceitar. Não podemos mais evitar a confrontação. O comunismo está crescendo dia a dia. Force-os a aceitar a igreja. Entre. Eminência, padre Voitila. Quero que conheça esse padre. Eminência. Ora, ora. Deus o abençoe. Que alegria. Padre Carol Voitila, este é o bispo Stefano Viginski, de Varsóvia. Excelência. Cada dia foi tão repleto. Fiz turismo pela França e Bélgica a caminho de casa. Aproveitei tudo que se pode alcançar pela graça de Deus e de que se tem percepção pela graça de Deus. É algo difícil de se aplicar em nossas circunstâncias aqui na Polônia. Quatrocentos? Onde estão? Alguns na prisão, alguns em campos de trabalho na Sibéria. A educação religiosa nas escolas está proibida. Os professores forçados a se reeducarem. A imprensa católica está suspensa. Sem reuniões públicas. As igrejas ainda estão abertas? Por enquanto, eles permitem as igrejas. Estão tentando, através das prisões, intimidar nossos padres a servirem a seus propósitos. Uma expressão ganhou vez na Polônia. Deus está no céu. O Vaticano, muito longe. E Moscou. É logo na fronteira. Nos bares de Roma, os estudantes comentam. Comentam muito sobre a Rússia. Mas aqui somos ameaçados com julgamento e execução por espionagem. E imoralidade. Devemos combater isso. A honradez de nossa posição é nossa arma. Permita-me discordar. São os fatos. Claramente sem discussão. Uma ideologia bem formada como o comunismo pode confundir o fato de... Não vamos começar com isso. Nossa vida foi reduzida a um absurdo. Nossos jovens padres não entendem? Como posso servir? Os jovens. Estamos perdendo os jovens. Estamos todos aqui. Todos os dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Victor, fique na retaguarda. Mantenha essa garotada toda junta. Victor, Victor. Só tem nove aqui. Alguém se perdeu. Magda! Vamos nos separar, gente. Por favor. E vocês procurem ali. Magda! 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 Magda!! Magda!!!! Magda! О, remarkable! Magda! Estou aqui! Você está bem, querida? Estou. O que houve? Fui catar cogumelos. Cogumelos? E achou? Não. Não. Amanhã a gente procura. Eu te ajudo. Agora, temos um probleminha. Está ficando escuro e não vamos achar nosso acampamento. Tem uma estradinha lá atrás. Deve nos levar a algum lugar. Todo mundo, mochila nas costas. E, Victor, conte aos meninos. Eu não vi ninguém deixar o grupo. Eu também não. Vamos andando, todo mundo atrás de mim. Fiquem juntas, crianças. Eu vou pedir ajuda aqui. Quem? Boa noite. Eu sou o padre. Estávamos nas colinas e a noite nos surpreendeu. Será que poderíamos estar a noite aqui? É... aqui está a minha identificação. Ainda bem que o padre não está aqui. Imagina o que iria dizer. Essas crianças. Podem dormir no celerdo. Será... Será que eu podia abusar mais um pouco? O que? Eu estou acostumado a jejuar, mas essas crianças... O que é que eu vou fazer? Todo mundo dormiu. Então, ninguém vai ganhar pão com queijo. Não, não. Primeiro, primeiro, devemos dar graças a Deus. Vamos todos. Formar um círculo. Venham todos para cá. Venham. Deem as mãos. Ajoelhem-se. Isso. Victor. Vai se juntar a nós? Gostaríamos muito que se juntasse a nós. O senhor diz que existe um Deus. Meus professores dizem que não. Uma pessoa diz que meu dever é parar com Deus. Outra pessoa diz que isso é invenção para os ingênuos. Eu sei. Acha que sou ridículo? Não, não acho. Acho que está descobrindo o mundo. E isso pode ser doloroso. Venha. Venha. Abençoai-nos, ó Senhor, e a essas dádivas que recebemos de vós. Amém. Deus não exige o impossível de nós. Nós fazemos o que podemos e Ele nos aceita. Por isso somos objetos da vontade de Deus. Mas se não for a vontade de Deus, a solidão do descrente, daquele que não acredita e não tem esperança na vida além do presente que expulsa Deus de seu coração. Então, meus irmãos, será que esse mundo em que Ele vive o terá feito ficar descrente? Ou será que a sua descrença o trouxe ao mundo em que Ele vive? Padre, padre, por favor, depressa. Me estão chamando. É o cardeal Sapierra. Começará suas aulas na universidade no mês que vem. Eu amo o trabalho pastoral, Senhor. O cardeal Sapierra... Se foi, Deus concedeu a ele o descanso. O primário da Polônia agora é o arcebispo Wiginski. Precisamos de nossos melhores homens treinados para preservar a unidade da igreja. É hora de agir. Deve estar pronto para enfrentar os comunistas na luta pela alva da nação. Os cardeais começam a votar esta manhã. Mas se o principal objetivo na mente do Papa João era a unidade cristã, ao convocar o concílio do Vaticano, por que ampliou o diálogo para os descrentes? O desejo da unidade cristã é acompanhado pelo desejo da unidade da raça humana. Nossa relação com outras religiões, sim, mas o ateísmo... Calma, meu velho. Meninos, existe uma esfera maior para o diálogo com os descrentes, não acham? É especialmente importante hoje que o ateísmo e a descrença constituam um fenômeno de massa como nunca visto antes na história. Vejam. Vieram me tirar daqui. E, Erzi, o que me trouxeram? Bolo, mas sem champanhe. O senhor está indo embora, padre. E todos nós estamos tristes. Obrigado. Obrigado. Por nada. Obrigado. 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 A mente deles é maravilhosa. O Edek, você ouviu a compreensão deles sobre ecumenismo? Ouviu? Está olhando para mim como se eu tivesse que responder. Você não soube? Não. O cardeal Tire, Deus sabe o que ele tem em mente. Dê uma entrevista sobre a condição de não ser publicada até o conclave dos cardeais amanhã. O repórter percebeu que era dinamite pura e informou ao cardeal Benelli. E pediu para ele romper o embargo e publicar a entrevista hoje. De acordo com isso, Siri disse coisas desagradáveis sobre o discurso inaugural de João Paulo e também sobre o secretariado de Estado do Vaticano. Ele disse que a ideia de um colegiado de bispos não era para ser levada a sério. Sejam quais tenham sido as chances de Siri, ele a liquidou. A questão é, qual será o prejuízo por Benelli ter constrangido Siri e politizado o conclave? Coloque-me no primeiro voo disponível para a Cracóvia assim que o conclave terminar, por favor. Crítica da economia política de Karl Marx. Para ler durante a votação. Isso não é herético? Eu acho que estou salvo. Você sempre se interessou por outros pontos de vista. O que acha? Espera por um papo ao estrangeiro? Como eles dizem, não há estrangeiros na igreja. Não viverei para passar por isso de novo, amigo. Você já pensou isso? Se for oferecido a você, vai pedir para pensar a respeito também? A área de acampamento, Polônia, julho de 1958. A área de acampamento, Polônia, julho de 1958. A área de acampamento, Polônia, julho de 1958. Padre Voitilo? Sim, sou eu. Vou levá-lo para outra margem. O bispo Boasiac está lhe esperando. Vou pegar minhas coisas. Desde seus primeiros dias como padre, ele inspira afeto e respeito entre os jovens. Jovens? É o assunto favorito dele. Ele tem as atitudes de sua geração, se interessa por suas coisas e problemas. O veem como uma exceção. Entre. Padre. Eminência? Excelência. Foi difícil localizá-lo. Eu estava nas montanhas com o meu grupo. O que faziam lá? Alpinismo, canoagem, camaradagem, oramos, rezamos o rosário, cantamos hinos, discutimos e debatemos. Não acha que seria mais apropriado dentro de uma igreja? Algumas pessoas encontram Deus mais facilmente nas montanhas, Eminência. Sente-se, padre. Como já sabe, desde a morte do bispo Hespon, os nomes de vários sucessores foram cogitados. E o papa designou você para assumir o lugar. Você aceita? Como sabe, o santo padre não gosta de recusas. Gostaria de pensar mais a respeito. Pode dizer o porquê? Devo lembrar-lhe, padre, que o kardial Wiginski o recomendou. É a escolha dele. E também que ele e cerca de mil outros padres e bispos combateram contra esse governo e foram para a prisão. Pelo direito de promover os líderes da igreja. Eu acho que hoje não haveria igreja na Polônia sem sua liderança e sacrifício nesses últimos dez anos. Todos temos nossa missão. Todos somos instrumentos de Deus. Mas negar a assistência da paróquia ao povo é um erro. Por favor, o que faço é levar a doutrina da igreja. Eu sinto que ofereço a eles inspiração. Meu caro e jovem amigo, estamos vivendo um breve período de luta sem temor. A morte de Stalin abriu as portas para isso como abriu a minha cela. Mas por quanto tempo? Devemos fazer pressão sobre esse governo com demonstrações públicas de devoção. Isso é inspiração. Mas um real catolicismo bem informado e articulado pode ser mais perigoso para o governo do que multidões agitando bandeiras. Tudo de que precisamos é simplesmente a religiosidade do povo. Nossa juventude tem sido criada em uma sociedade que despreza abertamente os valores religiosos. É imperativo que mostremos a eles através de nossa presença e diálogo. Ele é o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Seu rebanho é a diocese. Aceite-a. Como a cruz que deve carregar. Aceite-a. 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 Lolek, não deixe ninguém subir nas suas costas. Assim como o profeta Samuel ungiu o rei e o profeta Davi, assim sede vós ungido e santificado. Recebei o báculo do rebanho como sinal de vossa função. E cuidai do rebanho para o qual o Espírito Santo o chamou a servir. Recebei o anel como sinal de fidelidade. Preservai a Santa Igreja, a noiva de Deus, e sede fiel a vossa fé. A Santa Igreja, a noiva de Deus, e sede fiel a vossa função. Noiva Ruta, Fábrica Lênin, Prédios e Apartamentos, Ginásios. Varsóvia, ministro dos religiosos, julho de 1958. Organização de esforços individuais, respeito pela energia física, recriação, empreendimento, emancipação da religião, local para a nova escola. Por que aquela cruz está ali? Influência revolucionária entre alguns operários. Eles exigem uma igreja. Infelizmente, os oficiais para abafar a questão concordaram. Os operários ergueram a cruz como sinal de que ela será construída no local. Quem é a autoridade clerical lá? O nome dele é Voitila. Se tornou bispo há dois anos. Muito jovem. Tem apoio dos operários. Os intelectuais o apreciam, mas sem conexões importantes. Alguns padres em sua própria cura não gostam muito dele. Perde muito tempo com os estudantes, segundo eles. Qual é a história dele conosco? Raramente provocativo. Deixe a política com o Vizinski e os outros. Derrube a cruz. Vocês têm ordens de dispersar. Foi ordenado que a cruz seja derrubada. Vocês têm ordens de dispersar. Foi ordenado que a cruz seja derrubada. Atirem acima das cabeças. Suspenda o fogo. Suspenda o fogo. Gás lacrimogênio. Gás lacrimogênio. Recua! 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 Se tentarem de novo, vamos impedi-los de novo, se derrubarem e queremos outra. Eu sei. Sabe, eu sinto inveja dos judeus. Aqueles que ajudamos na guerra, pelo menos para eles não havia para onde ir. Tudo iria acabar. Verdade ou não, pelo menos sabíamos o que esperar. Por que viver do passado? Ambicionávamos a mudança. Está lembrado? O que aconteceu? O que ele está fazendo com isso? Quem é esse Voitila? Quem ouviu falar dele? Coloca no telefone. Mas eu tentei, ministro Skarsinski. Tentou? Eu expliquei que estava ligando do gabinete para assuntos da igreja. Ele disse, como posso falar com alguém que não reconhece que nós existimos? E te explicou. Ligue de novo. Ótimo. Estamos todos entre Padre Yanta, Padre Mosek, Senhor Skarsinski, ministro para assuntos da igreja. Pediu para falar conosco, Senhor Skarsinski. Eu vejo aqui, se estou correto... Ah... Sim, sim. Seu anúncio da procissão do dia de Corpus Christi. Corpus Christi, o Corpo de Cristo, o dia em que celebramos a instituição do Sagrado Sacramento. Ah... Parece que vocês sugeriram que a procissão siga a rota tradicional do Castelo Vavel até o Mercado em torno de quatro altares na antiga praça. Como tem sido o costume há séculos. No ano passado, a procissão foi limitada ao pátio do Castelo. Sim. Pareceu satisfatório para o senhor, assim como no ano anterior. O povo sente falta das tradições. Elas não deviam ser negadas, o senhor entende. Ah... Com todo respeito, eu devo recusar o seu pedido. Isso iria causar engarrafamento no trânsito por horas. As lojas e as fábricas em todo o trajeto ficariam vazias? Sempre desencoragir a ideia de que a igreja deva se impor àqueles que não partilham de nossas crenças. Exatamente. Os descrentes devem ficar nas fábricas nesse dia. Eu sei, a menos que esteja enganado, que o senhor compreende a realidade do poder da Polônia hoje em dia. A coexistência com o governo é uma realidade, senhor Skarsinski. Assim como a firmeza de posição. Violar a firmeza é perder a credibilidade. Ambos estamos empenhados na credibilidade. Mas a firmeza deve ser recíproca. Não somos nada além de firmes. Então entendi mal os fatos. E podemos contar com a concessão do terreno para a igreja de Nova Ruta, como foi prometido. O terreno é para uma nova escola. Aceitaremos outro terreno. Faz parte da celebração do governo para o novo milênio polonês. Mil novas escolas, uma para cada ano. Estou comovido que o governo celebre o milênio. É nosso compromisso com o povo. Especialmente se for para celebrar os mil anos de cristianismo polonês. Não há dinheiro para igrejas. Então, senhor, deixe a cruz. A questão é política. A igreja é política? Seu cardeal Viginski politizou a igreja. Provocações constantes. Processões com faixas proclamando que só a Virgem é a rainha da Polônia. A procissão de Corpus Christi é política? Ela se tornou política. Não podemos discutir questões políticas. Ah... Então como vou cancelar a procissão? Não. Não vou discutir. Está fora de minhas mãos. E se por acaso a cruz permanecer de pé, Bispo Wojtyla? E a questão não for mais política? Bom, então poderíamos discutir a procissão, senhor Skarsinski. Viginski vai levá-lo ao concílio em Roma, senhor. Ele vai voltar muito mais conhecido. Hum... Mais conhecido ou não, ele jamais rezará a missa nesse lugar. Mais conhecido ou não. Roma, 28 de junho de 1967. Desculpe-me, irmã. Estou com o arcebispo Wojtyla no carro e... Poderia me emprestar um par de meias vermelhas de cardeal? Ah... Eu sinto muito, padre Gora. Toda a roupa foi levada para lavar. Obrigado, irmã. Abre o nome do Deus, e do Espírito Santo, e do Santo, e do Senhor. Abre o nome do Deus, e do Senhor e do Senhor. Amém. 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 Adonorem Deu Onipotentis, eti santorum apostolorum, amém. Adonorem Deu Onipotentis, eti santorum apostolorum, amém. Adonorem Deu Onipotentis, eti santorum apostolorum, amém. Amém. Montanha Tátra, Polônia, inverno de 1971. Adonorem Deu Onipotentis. Você é tchecoslovaco? Eu esquiei através da fronteira? Documentos, documentos. O que está acontecendo? Veja o que este idiota fez, roubou os documentos do cardeal. Isso, Eminência. Deixei meus amigos e prossegui sozinho, devo ter perdido a direção. Sim, vai achar o caminho de volta por ali, Eminência. São dois quilômetros. Obrigado. Obrigado. Adeus. Idiota. Nova Ruta, novembro de 1976. Mais pedras do que na semana passada. Estão trazendo de todos os lugares, dos campos, dos riachos. As paredes resistiram ao tempo. É, polias, precisamos de polias. Criando obstáculos, não é? É, que eu saiba isso é o que não falta, né? Há 25 anos você mesmo teria carregado as pedras. Bom, há 25 anos nós dois teríamos. Mandarei alguns seminaristas. O encontro dos catedráticos é às quatro. Quero ir ao Instituto Primeiro. Inicie o encontro. Mande o carro de volta para me pegar. Até quando o governo deixará que prosseguamos com isso? O que eles podem fazer? Derrubá-la? Para que o povo faça demonstrações em massa? Eles temem isso mais do que temem a igreja. Eles temem Moscou mais do que tudo. Estudantes intelectuais estão irritados com a falta de liberdade. Os operários querem melhores salários. Continuamos a incentivar as igrejas e a educação religiosa nas escolas. O governo não vai nos deixar transformar a Polônia numa Tchecoslováquia e fazer os russos trazerem seus tanques. Algo vai acontecer, Carol. Estamos pressionando muito. Carol, até que enfim. Uma peça foi apresentada em Varsóvia semana passada. Protestava contra as atrocidades russas na Polônia há 150 anos. Casas lotadas, aplausos de pé. O governo mandou fechar o teatro. Estudantes e acadêmicos estão revoltados nas ruas. Viver em uma sociedade em que permitimos que o governo dite o que podemos ou o que não podemos falar. É a nossa vez de obter o máximo da discussão. Não podem forçar o regime a uma situação em que a única saída é a violência. Não vai haver violência. O regime não quer violência. Só esperam para ver o que os operários vão fazer. Eles vão se unir a nós. Essa é a rebelião da Polônia. Eles estão lutando por ideias, não por pão. Os operários não verão isso como uma luta própria. Isso é arrogância, estupidez. Ah, por favor. Nós esperamos anos por esse dia. Vocês não podem. Não devem forçá-los contra a parede. 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 Demitiram e prenderam professores. Todas as chances de promoção bloqueadas. Para sempre. Expulsaram estudantes. Oportunidades de carreira arruinadas. O que está nos pedindo, Eminência? Vocês são meus bispos. O nível de respeito por vocês é sem igual na Polônia. Eu peço que anunciemos nosso apoio a esses estudantes e acadêmicos. O cardeal Wyszynski, eu soube, recusou-se a dar seu apoio. Muitas dessas pessoas criticam a igreja. Como criticam o governo. Estão desiludidos com o partido. Não é verdade que muitos são os judeus? O governo usa isso para desviar a atenção do verdadeiro problema. Eu acho que o mais sábio, com certeza, seria ficar neutro. Que ironia. Por toda a Polônia, há rebeliões não-católicas protestando pela falta de liberdade que tanto queremos. Devemos ficar neutros? Neutros em nossa própria causa? É intolerável que instituições públicas que pertencem a toda a nação devam ser usadas para o benefício de uma única filosofia, de uma única orientação política. é intolerável que a associação a uma organização política seja o preço que as pessoas têm que pagar por sua existência, por seu lugar na sociedade. Está sendo dito em nossos próprios jornais católicos que existe uma crise na igreja porque alguns de nós não aceitam a visão liberal das coisas. Não há crise exceto a que existe nas mentes de setos intelectuais católicos. Camarada Gomuca? Ah, entre, Skarsinski. Sente-se. Direi tudo até o fim. Não me interrompa. O Kadjal Wyszynski queixou-se com o Papa de que os intelectuais da Cracóvia são uma ameaça para a igreja. O Kadjal Wojtyla, no entanto, persuadiu o Papa de que eles são vitais para a igreja. O que pensa a respeito? Está olhando para as suas mãos. Eu não estou muito certo do que penso, camarada secretário. O Kadjal Wyszynski censurou Wojtyla em público. O Kadjal Wyszynski censurou certos artigos escritos sobre ele em jornais católicos. Não há crise, exceto a que existe nas mentes de certos intelectuais católicos. mas os dois cardeais são muito ligados, camarada secretário. Não filosoficamente. É verdade que assumiram o poder em períodos diferentes, mas... Wojtyla é um democrata. Wyszynski é um autocrata que não confia em intelectuais. Não. Então existem diferenças? Sim. Que podem ser exploradas. Wojtyla sempre foi muito leal a Wyszynski, camarada secretário. Mas e se Wyszynski for constrangido por Wojtyla? É... Parece duvidar. Ele jamais insultaria Wyszynski, camarada secretário. Se não podemos afastar os dois, certamente podemos afastar um. Wojtyla. Nenhum trabalho em Nova Ruta será permitido. Os operários foram advertidos a não mais trabalhar como voluntários na construção da igreja. Os operários deverão trabalhar aos domingos nas fábricas. Os domingos nos pertencem. Ninguém tem o direito de nos privar dos domingos. Não deverão assistir, conduzir ou patrocinar cultos no local. A igreja não deve ser concluída. parece que antes do homem poder alcançar o paraíso na terra, ele deve primeiro ser privado da força que acha em Cristo. Esta seria uma derrota formidável. É... Talvez. É um pensamento particular, um tanto tardio. Vai haver missa no domingo em Nova Ruta. Levamos as coisas a um ponto que tenho até medo de pensar. O povo foi advertido a não comparecer. Advertido! Será que vão tentar ganhar a batalha por nossas almas? Tenho meus receios. Temo que ninguém irá. Nicolai... Tema só o mau tempo. Meninhe... Seja bem-vindo! T Khan... Seja bem-vindo! Obrigado por vir! Obrigado por vir! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo! A igreja da Polônia não busca autoridade, além de ouvir o testemunho da verdade sobre Deus e sobre o homem. O homem que caminha com Cristo é livre para aceitar a companhia dele e não tem de negar que Cristo está com ele. Às vezes dizem que é preciso haver uma segunda Polônia, mas existe apenas uma Polônia. E se tiver de haver uma segunda, deverá nascer da primeira, não deverá negar qualquer elemento de nossa herança nacional e cultural. A cidade de Nova Ruta foi construída como uma cidade sem Deus. Mas a vontade de Deus e a dos operários aqui vencerá. Que aprendamos essa lição de cor. Este não é meramente um prédio. Estas pedras estão vivas! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Roma, 15 de outubro de 1978. O segundo dia do conclave. Não é mais com o Max? Não. Amanhã será quebrada uma tradição de 400 anos. Não será um italiano. Vai haver um repentino apoio a você pela manhã. Os sinais serão claros. Você será eleito antes do dia acabar. Bom... Há uma coisa que preciso dizer. É... por mim mesmo. Eu tenho tentado ver a justiça de suas posições. Mas não vejo. Mesmo assim... Como santo padre... Todas as posições devem ser abraçadas. Pode fazer isso? Pode abraçar todas as facções da igreja? Pode fazer isso com toda a fé? E com todo o coração? Por que eu... Eu não poderia. Era o que eu queria dizer. Não. O senhor aceita? O senhor aceita? O senhor aceita? O senhor aceita? Não, não. Não, não. Não, não. Eu... Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. nós pedimos àquele que é eleito para não recusar a função para a qual foi eleito por temer o peso da mesma mas que se submeta humildemente à vontade de Deus pois Deus ao conferir o fardo o sustenta com sua mão temendo que ele não possa suportá-lo Deus também ao entregar uma tarefa pesada a ele o ajuda a cumpri-la e ao dar-lhe dignidade lhe confere a força a fim de que sua fraqueza ceda ao peso de sua responsabilidade eu venho de uma igreja que tem sofrido pela fé eu tomei parte desse sofrimento agora vocês me pedem para aceitar um sofrimento ainda maior como o supremo pastor da igreja eu aceito por causa da minha reverência, amor e devoção a João Paulo e também a Paulo VI que foi minha inspiração e minha força adotarei o nome de João Paulo Roma 16 de outubro de 1978 cardinal cardinal o itimua oitan e o nome e o poso com o nome Louvado seja Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, ainda estamos tristes pela morte de nosso amado Papa João Paulo I. E agora, os eminentes cardeais acabam de escolher o novo Bispo de Roma. Eles o convocaram de um distante país, distante, mas próximo pela nossa comunhão na fé e na tradição de nossa igreja. Eu estava com medo de aceitar a responsabilidade. No entanto, eu aceito em espírito de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo e em total confiança em Maria, sua Santa Mãe. Eu não sei se consigo me expressar em seu, em seu, em nosso idioma italiano. Se eu cometer erros, vocês me corrigirão. Cracovia. A importante decisão do conclave de Cardeia, é que os eminentes cardeais causou grande satisfação aqui na Polônia. Pela primeira vez na história, o trono papal é ocupado por um filho da nação polonesa. Nós somos uma nação que promove a cooperação e a amizade entre todos os povos. Uma nação, devo dizer, que contribuiu para o desenvolvimento da cultura humana como um todo. Essa é uma declaração oficial. Podem divulgar. A foto do Papa em nossos jornais não deve ser maior do que uma coluna. As manchetes não devem ser maiores do que duas. A foto do Papa em nossos jornais não devem ser maior do que uma coluna. Os cardeais que vieram à Roma de todas as partes do mundo estão agora em procissão aqui na Praça de São Pedro, nesse belo dia de sol, para saudar e parabenizar o novo Papa. Pela primeira vez em 400 anos, o Bispo de Roma não é italiano. Este é o cardeal Willy Brandts da Holanda, trocando saudações com o Papa João Paulo II. Com 58 anos, este é o mais jovem Papa em mais de um século. E o primeiro Papa que veio de um país do leste. E agora o cardeal Salazar do México. A seguir, o cardeal Wyshynski. A seguir, o cardeal Wyshynski. Legenda Adriana Zanotto